O propósito da Sequita é produzir alimentos que façam o bem às pessoas. O colaborador que trabalha comigo, como ele tem a renda dele vinda do nosso negócio, do que está sendo produzido, então faz bem para ela. A sociedade está tendo esse benefício, faz bem para a sociedade. Meu nome é Eduardo Sequita de Oliveira, sou o diretor executivo da Sequita AgroNegócios. A Sequita AgroNegócio é uma empresa que trabalha com produção agrícola e pecuária, produção de cenoura, alho, beterraba, repolho, além da produção leiteira. O agronegócio é o que realmente está alavancando o Brasil. Isso aí não sou eu que estou falando, isso tudo é fato. Cada vez mais, eu acho que a tendência é o produtor estar mais próximo do consumidor final. Cada vez mais vai crescendo. Tinha os fundadores, vieram os filhos, começaram a trabalhar, muitas vezes por uma necessidade da empresa. Então, toda essa parte de estruturação tributária, da parte de governança, é muito importante a gente estar evoluindo nisso. E a Safra Cifras, ela contribuiu muito com essa nossa evolução. Agora a região começa a despertar nesse sentido. Então, quer dizer, eu acredito que a gente está um pouquinho à frente, mas ainda a gente tem um caminho longo para seguir. Meu nome é Eduardo Sequita de Oliveira e eu sou o Brasil que produz.